Só escuta, ó, só escuta, ó, ó. Saiu, senhoras e senhores! Ragnarok! Origin está entre nós, totalmente em português, dublado e legendado. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como jogar, tá? Sim, no comecinho, basicão, como baixa, como instala, muita dúvida. E uma dica sensacional pra logo no começo você ter muitos itens, porque tem vários códigos secretos na internet e eu reuni todos eles, não todos, mas grande parte deles aqui neste vídeo pra você já começar voando, tá? Mas vamos começar do começo. Como instala Ragnarok Origin? Então é o seguinte, a primeira vez que eu fui instalar o jogo, acordei, fui no Google, coloquei, entrei e eu baixei o Ragnarok errado, tá? Então eu vou deixar já um link aí no topo da descrição e esta é a página que você vai estar. A página é em português, vai ter as classes aqui embaixo, né, né? E você vai baixar a versão do seu jogo aqui, ó. Google Play, iOS, APK, Windows, que seja do jeito que você quiser, tá? É por aqui que você vai baixar. Quando você baixar, você vai precisar do programa WinRar, tá? Ele é de graça. Ah, eu sou o trono do campeonato, acho que você já sabe, senão depois você procura um guia, porque você vai baixar esse arquivinho aqui, ó. Você vai extrair a pasta que tem dentro dele, que vai ser ali a Game Launcher e você vai colocar a Game Launcher aqui, certo? E aí você vai abrir a Game Launcher, aqui dentro vai ter o GameLauncher.exe, você vai executar ele e vai escolher um outro destino para instalar. Pode ter alguns problemas nesse caminho, mas se você fizer disso do jeito, provavelmente você não vai ter problema. Não instale na sua área de trabalho, principalmente se ela se chamar área de trabalho, tá? Porque é a hora que ele buga, porque tem o espaço do área, do day e do trabalho. Se ela se chamar desktop, beleza, mas se chama área de trabalho, não salva nela, baixe na sua pasta de downloads mesmo, e aí na sua pasta de downloads depois você arrasta ela para cá, e aí você vai gerar essa pastinha aqui, essa aqui é a que tem o jogo, e você vai executar o jogo pelo seu Game Launcher, tá bom? Esse é o processo, vai ficar desse jeito aqui, e aí eu fui e criei um atalho aqui na área de trabalho para abrir o jogo diretamente, certo? Entrando no jogo, você vai estar aqui, você vai criar o seu personagem e vai começar a jogar. Quando você criar o seu personagem, ele não vai ter nome, e aí vem uma das principais dicas que eu posso dar para você logo do começo. Faça as missões do jogo. O jogo vai ter um tutorial dublado, legendado, explicando tudo, como construir sua classe, mano, o que é a build, tudo, tudo isso vai estar explicadinho ali, então faça as missões, tá bom? Do jogo, essa é a sua principal maneira de upar. Nossa, mas você está falando isso, está só nível 38. Quando eu estou gravando esse vídeo, o limite do servidor é nível 38. Eu consegui chegar até o nível 37 de base, só fazendo a missão principal. E aí o último nível, eu ganhei fazendo o farm, enquanto eu ainda tinha tempo saudável. E é por isso que eu já vou entrar direto nessa mecânica. Eu vou falar, mano, isso aqui é o leveling do começo ao fim. Tempo saudável, são 150 minutos que você pode caçar monstro, mano, ficar farmando bicho. E aí você vai ganhar XP, e também vai ganhar os itens, os drops desses monstros. Se zerar, que nem é o caso aqui, meu, que zerou, você não tem mais por que ficar caçando monstro, porque você não vai ganhar nem XP e nem itens, tá bom? Então use o seu tempo saudável na hora que você não tiver mais missões. Então, por exemplo, a minha próxima missão aqui, ó, eu preciso do nível 39, tá? Ou seja, eu estava no nível 37, e aí eu fiquei matando monstro até bater o nível 38, né? E amanhã eu vou matar um pouquinho mais de monstro e tal. Na verdade, eu até tenho umas missãozinhas secundárias aqui e tal. E aí, com essas missõezinhas, eu vou bater o nível 39 e volto a fazer as missões do jogo, tá bom? É assim o básico do leveling, tá? Aí, vamos já pra segunda dívida, que é muito importante, que são os códigos cheios de itens, tá? Eu vou colocar até um trecho da minha live aqui, vocês não estão vendo agora um trecho da minha live, um momento que eu comecei a achar todos os códigos do jogo, tá? Então o pessoal do chat foi me mandando, e eu fui resgatando tudo. E esses códigos são muito bons, eles vão te dar muitos recursos e materiais pra você ficar mais forte, pra você pegar pets melhores e tudo mais. Então, eu vou listar todos os códigos que eu achei na internet aí na descrição. Como você faz pra resgatar eles? Você vai abrir aqui, depois do nível 20, tá? Você vai abrir aqui em cima, do lado do seu mapinha, vai ter recompensas, você vai clicar aqui, e você vai clicar aqui embaixo em resgatar, e você vai colocar esses códigos, né? Então, por exemplo, um deles é o meu, que é o Patif 777-ROO, né? Que é Ragnarok Origin. Ele já foi utilizado, mas ele é um desses que vai te permitir fazer sorteio de pets e muitas outras coisas, tá bom? Essa é uma maneira excepcional de você pegar itens logo no começo, itens bons, mano, minha personagem tá linda, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu botar aqui o modo foto, só pra você ver a minha personagem. Então, assim, mano, muitos desses itens aqui, você vai acabar pegando dessa maneira. O meu pet, eu peguei assim, né? O chapéu, se não me engano, eu peguei assim. Então, é uma maneira de você fazer essa maneira, tá bom? É de você conseguir muitos itens logo de cara. Outro conceito que eu preciso explicar, que é meio difícil, que é como ficar mais forte, Patif, como aumentar o meu poder. O jogo vai te explicando como você, por exemplo, distribui os pontos de atributo, o jogo vai te explicar qual é a melhor habilidade ali, como você monta a sua arvorezinha de habilidade, tudo isso é muito fácil, tá? Mas, existe um gráfico, um número, que é o seu poder geral, e esse poder é super importante. Você vai ver que aqui no cantinho, do lado do meu nome aqui, tem o aumentar poder. Isso aqui vão ser umas barrinhas que vão falar se você tá de acordo com o poder que você pode alcançar ou não. Então, fica de olho nisso aqui. E aí, por exemplo, o meu equipamento, beleza, ele já tá no melhor nível possível. Mas, você pode clicar aqui no melhorar, e por aqui você vai encontrar, pô, eu quero fazer essa lança. Aí, você clica na lança, você aqui vai ter o custo da lança. Então, ela precisa de 4 desse diamante, ela precisa de 20 ossos, ela precisa de 7 garrafinhas, ela precisa de 50 mil moedas do Éden, tá? Os diamantes, por exemplo, o que é ele? Eu posso pegar pela loja, tesouro de maníaco, por Raul Hein, por torre sem fim. Aí, eu cliquei aqui em loja, certo? Ah, essa loja aqui... Ah, não, é porque essa aqui eu não posso, mas beleza, toma uma outra. É porque ela não tem nível. Aqui, ó, 3 cristalzinhos. Cliquei em loja, ele vai abrir, tem um valor, ele inflaciona e deflaciona de acordo com a quantidade de pessoas que está comprando um item. E aí, eu vou simplesmente clicar aqui e pagar nas minhas moedinhas por essa, por esse cristal aqui, que é um dos recursos, tá? Ah, para ti, todos são assim? Que vai ser, por exemplo, descamação de verme. Você clicando em obter ali em cima, tem como você pega esse item de escamação de verme. Então, tem desde tenda, né? Se tiver alguém vendendo, ó, já tem pessoas vendendo a descamação de verme agora. Isso aqui é outro jogador que está vendendo. Então, tem como você comprar, mas normalmente não vai ter. Você vai clicar em obter, vai procurar algum bicho que tenha pelo menos um nível acima de você, é o ideal, tá? Então, pô, você tem o 22, pega esse aqui, ó, o besourão nível 23. Você tem o 27, pega o 28. Sempre tenta pegar um bichinho um pouco mais forte que você, e dessa maneira você vai. Então, por exemplo, agora se eu quisesse farmar, eu estou nível 20 e... Não, eu estou 38, né? Então, eu precisaria provavelmente aí pegar, tipo, o Vitata, ou o André, ou o Vitata, né? Esses seriam os bichos nos quais eu farmaria a descamação de verme, tá bom? Cliquei no bicho, pô, beleza. Eu vou lá pegar o Vitata. Cliquei no Vitata. Formigueira Infernal, cliquei aqui. O seu personagem vai até o local, tá bom? Você não precisa se preocupar. Você chega lá e vai fazer o farmzinho do bicho, certo? Ele já está me levando lá. O formigueira é o buraco no meio da terra ali. Eu vou entrar e vou encontrar o Vitata. O problema é me deixar mais ou menos ali. Não fica farmando muito perto de outras pessoas, não. Chegou no lugar, mas, ó, aqui já tem uns Vitat, ó. Tem uns Vitat e não tem jogador, tá ligado? Então, beleza, mãe. Então, eu vou farmar os Vitatinho aqui e tudo mais. Bom, lembrando, eu não vou pegar nada aqui, porque, afinal de contas, eu já estou exausto, né? Eu já fiz a minha caçada do dia. Eu já estou no nível máximo do servidor de hoje, né? Quando eu estou gravando, o nível máximo é 38, mas, quando esse vídeo sair, o nível já vai ser 45, tá bom? Então, é só isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, essa é a maneira que você vai ficando mais forte. Outras maneiras que você tem que ficar mais forte. Isso é um jeito de achar equipamento. Outra maneira é você refinar o seu equipamento, né? Então, eu vou até clicar aqui, só que aí ele vai ter que ir até alguém que faça o refino deste equipamento, né? Não é um negócio que você pode fazer em qualquer lugar. Você vai ter que chegar em algum. Ele vai entrar já no serviço Cafra, vai jogar a gente para o lugar corretinho, vai já entrar em contato com o mestre do refino. E aqui a gente tem como fazer refinamentos do nosso equipamento, tá? Então, por exemplo, eu quero refinar aqui o meu... Deixa eu ver. Nossa, pior que tudo eu tenho pouco recurso para fazer, né? Vou ter que gastar um recursinho aqui sagrado, mas vamos lá. Vou fazer a minha bota. Vou melhorar a minha bota refinada, certo? Você vai clicar aqui no... Ó, tem até uma abençoada. Mas eu vou clicar aqui no refinar. Refinou, coisa boa. Então, aumentei o meu poder. Vocês viram? O poder é esse gráfico, esse número que é o seu acúmulo de poder no game, tá bom? Fique tranquilo, pode refinar. Quando você for trocar de equipamento, você pode pegar o refinamento desse item e transferir para o próximo, tá bom? Outra maneira de ficar mais forte é você fortalecendo. Isso aqui você pode fazer em qualquer lugar. Então, a sua arma, né? Então, tem o nível de fortalecimento. Você pode ter até o seu nível. Então, se eu sou nível 38, eu posso fortalecer a minha arma até o nível 38. Então, aqui eu poderia colocar um, dois, e eu fortaleci a minha espada, tá bom? Isso aqui você pode fazer em qualquer lugar, desde que você tenha os recursos necessários. Outra maneira, cartas. Então, você consegue clicar aqui na sua mochilinha, na sua aba de equipamento, e aí você consegue, por exemplo, clicar aqui na sua arma, mais, e você tem a parada das cartas. Você tem que pagar para ter o slot da carta liberado, tá? Então, é... Eu acho que eu estou com tudo liberado, não. Então, eu teria que pagar um cristalzinho desse e 30 mil. Matinho, como eu consigo esse cristal? Clica nele, clica obter, lojinha, e você já vai conseguir ali comprar o seu diamantinho, né? Então, tem tanto diamante quanto o diamante avançado. Comprou, mano? Volta, cria o encaixe, clica, e se você tiver uma carta, você vai colocar ela aqui. As cartas são maneiras muito boas de você upar os seus equipamentos, como vocês podem ver, tá? Fique tranquilo, pode colocar as cartas. Quando você tiver um novo equipamento, você consegue transferir essas cartas para aquele novo equipamento, tá bom? E assim vai. Uma das maneiras que você também tem de ganhar poder é pelo seu pet, tá? Pelo seu pet. Você tem como fortalecer o seu pet. O seu pet pode ter até o seu nível. Então, eu tenho aqui a minha petzinha, a Sorri, tá nível 37. Eu posso usar meus itens e colocar ela no nível 38. É o meu nível e isso entra para o seu poder também. Ela é a sua assistente. Ela entra na luta, certo? Guarda-roupa também mexe nos seus atributos. Então, dependendo do item que você colocar, aparece aqui os atributos que mudam quando ele tá equipado. E assim vai ficando mais poderoso. Na dúvida, clica no aumentar o poder e ele vai te mostrar. Por exemplo, meu título. Meu título eu já posso melhorar. Vou avançar. Ganhei 108 porque eu melhorei meu título. E agora, ó, aquela barrinha ali já está perfeitamente upada. Fechou? Isso aqui é o grind do jogo, tá? Ele tem uma história, ele tem um caminho para você seguir, um tutorial muito claro, mas use este caminho e acredita na dica do Patifinho. Economize o seu tempo de combate diário para a hora que você não tiver quests, tá bom? Beleza. Tendo dito tudo isso, não se esqueça de visitar, por exemplo, o guia. O guia é muito bom. Então, sempre que você matar monstros, vai estar aqui uma bolinha vermelha. Eu já fiz meio que tudo, mas sempre vai ter uma bolinha vermelha. Então, você vai clicar no guia, arquivo de monstros, pesquisa. E aí, aqui vai ter uma bolinha em algum dos bichos. Você vai clicar e conforme você vai matando uma quantidade de bichos, você vai grindando os seus conhecimentos também. Isso aqui vai te liberando novos itens, novas ferramentas. Então, sempre que você matar uns bichos, chega lá. Ó, se eu matar 10 aqui, peco, peco, que é nível 50, eu não vou matar agora. Mas aí você clica e você vai fazendo um progresso também de pesquisa, tá bom? Mano, todo menu tem alguma coisa. Evento. De uma em uma hora está tendo um evento do MVP. Então, aparece esse poringzão aqui a cada uma hora. Você tem recompensas pessoais. Então, você pode pegar cinco recompensas de matar ele sozinho ou cinco recompensas de matar ele em equipe, tá bom? Então, vá farmar a cada uma hora o poringzão na ilha poring, tá bom? A cada uma hora. E assim, vai ter o bueiro, vai aparecer o baratão. Mano, sempre vai ter alguma coisa pra você ir farmar, mano. E são bons itens, tá? Diagrama, itens de caixas e nananã. Sempre dê uma olhada também na sua mochila, tá bom? Sempre tem algum itemzinho aqui que você vai poder abrir e ganhar algum bônus com ele, né? Então, por exemplo, aqui eu teria... Pior que eu tô sem nada, sei lá, eu devo ter... Ah, isso aqui, ó. Isso aqui eu consigo usar o chapéu cristal e aí ele abre esse negócio aqui. Eu lembro que a gente ganha, a gente pode ganhar um item dentro dele, uma paradinha assim ou fragmentos de item, enfim. Então, mano, todos os itens tem alguma maneira de você abrir, de você usar, de você incrementar a sua build e você ir aumentando o seu poder pra você enfrentar melhor os desafios. De maneira geral, sempre vai estar aqui ou na sua missão ou na sua miscelânea ou na sua aventura, tá bom? Ah, acho que é exatamente aqui, né? É aqui o bagulho? Parece que aqui é a máquina de reciclar chapéus. Quando você alcançar o nível 40, pode entregá-los. Beleza, seu nível 40, então por enquanto eu ainda não posso, tá? Enfim, vai o pano, vai usando tudo, vai ficando de olho aqui. Recompensas, ó, todo dia tem recompensa, toda hora tem alguma coisa, tá bom? Já vamos também tirar o elefante da sala, né? A interface do jogo, a gente já tinha mandado feedback na beta esperando uma melhoria, eles não melhoraram, né? Ah, outra coisa, todos os seus itens que você resgatar estarão aqui no seu correio, tá? Ó, eu ganhei itens aqui no correio, tá vendo? Então não esquece de vir aqui e resgatar sempre porque eles expiram, tá? Não fica acumulando, então lembre-se sempre de resgatar os seus itens aqui nos correios também, é nesse cantinho aqui inferior, tá? Ragnarok é um jogo pra você jogar com seus amigos, então lembre de entrar pra um clã, lembre de selecionar pessoas, é muito importante pro seu grind que você tenha um clã, que você tenha amigos jogando, que você monte grupos, essa é uma maneira muito melhor de grindar. Enfim, falando sobre a interface, a galera tá reclamando obviamente bastante da interface, porque eu também acho que não ficou legal, tá muito grande, eles precisam arrumar isso aqui. Mas, como que faz agora pra eles arrumarem isso aqui? A gente tem um movimento, vamos tentar fazer isso aqui melhorar, né? Estou aqui no Instagram do Ragnarok Origin BR, como vocês podem ver, é o oficial brasileiro, e eu acho que super vale, não venho aqui com grosseria, xingando e tudo mais, mas super vale vir aqui pedir melhoria da rua, da HUD, assim como o Mano Imp fez aqui, a HUD precisa de uma melhoria no PC urgente, ou tá falando aqui, a HUD precisa melhorar. Vamos nós brasileiros ir lá, encher isso aqui de mensagem, o Brasil é um baita mercado importante com o Ragnarok Origin, o jogo vai ser um sucesso, lançou agora oficialmente, então vai lá e mandem nos comentários que precisa melhorar a HUD de PC, tá bom? Pra celular aparentemente essa HUD é ótima, mas pra PC ela não tá legal, não atrapalha muito, com o tempo se acostuma, mas, pô, melhorar essa HUD, né? Porque mano, eu já estou rodando um jogo em 4K, lindão, né? Faz uma carinha bonitinha, ó, olha que coisa bonita, olha que coisa bonita com essa HUD, né? Então a gente vai pedir pra eles arrumarem aí, mas tá dando pra jogar super legal de novo, tá disponível pra celulares, baixe pelo meu link ali, tá? É um link que vai pro oficial, tá bom? Beleza, mano, eu acho que aqui eu abordei os principais pontos iniciais do jogo, certo? Como você baixa, ensinei a instalar, ensinei alguns caminhos, ensinei... Ah, não, isso é muito importante, tem pessoas que estão tendo problema pra deixar o jogo em português. Abre aqui a sua aba de configurações, aqui você vai ter a dublagem do jogo, então coloque português, mas você talvez tenha que vir em pessoal, e aqui no cantinho tem idiomas, tá vendo? Clica aqui, ó, e clica português, no meu caso tá em português, no seu vai ser o segundo balão ali e o último balãozinho aqui. Coloque português dessa maneira, quase me esqueci, algumas pessoas não estavam conseguindo colocar o jogo em português. Mano, rapidinho, direto ao ponto, só informação útil, em 15 minutinhos, você seguir tudo que eu falei aqui, você vai voar no joguinho. Deixa eu colocar o modo foto aqui pra ficar bonitinho, pra vocês darem tchau pra Patofa, é a Patofa, tá gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Manda beijo, Patofa! Heróis, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau!